Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu recebi trazer um vídeo diferente Na verdade eu tive essa ideia essa semana Eu tava dando uma olhadinha no YouTube E vi um vídeo, na verdade nem fui eu, meu namorado que me mostrou esse vídeo De um brasileiro Que ele simplesmente falava 10 línguas E ele falava 10 línguas bem, gente, por incrível que pareça Não que eu entenda todas as 10 línguas que ele falou Mas eu tenho mais ou menos noção de algumas que ele já fala Que eu também falo E de outras que mais ou menos eu já ouvi falar E realmente o sotaque do cara é muito bom Isso me fez pensar Falei, gente, aprender uma língua já é difícil Aprender duas línguas já é muito difícil Três línguas já é muito, muito, muito difícil Imagina você falar bem 10 línguas, gente Meu Deus do céu, como que esse cara consegue? Aí eu tava até conversando com mais pessoas e surgiu esse assunto Não, mas não é possível Vai que esse cara deve estar lendo Ele deve estar lendo e fala que fala 10 línguas Mas não, gente, é impossível É impossível você falar com o sotaque que ele falava Falar bem como que ele falava Apenas lendo, né? Até porque ler em um idioma que você não sabe como se pronuncia Não é tão possível assim Não sei, vamos ver, de repente até é Então o que eu resolvi fazer? Eu vou gravar a minha tela aqui A gente vai ficar aqui em duas telinhas E eu quero tentar falar aqui algumas frases Em algumas línguas diferentes Pra ver como que eu me saio Se eu consigo realmente pronunciar Ou chegar perto, né? Daquele rapaz Eu vou deixar o link daquele vídeo pra vocês verem Que é impressionante O cara é muito bom mesmo Mas vamos lá Eu vou filmar aqui a tela pra vocês Eu vou começar com o inglês, né? Que em inglês eu mais ou menos falo Aqui, né? Então a frase em português Que eu vou falar é essa daqui Olá, me chamo Natália Tenho 27 anos Gosto de viajar e conhecer novas culturas Já conheci 20 países e mais de 50 cidades Atualmente moro em Portugal Então essa é a frase Que eu vou tentar traduzir aí pra algumas línguas Então vamos lá Em inglês ficaria Hi, my name is Natália I'm 27 years old I like to travel and to know new cultures I have already met 20 countries And more than 50 cities I currently live in Portugal Ok? Então, mais ou menos aí Agora em espanhol Que eu também mais ou menos falo Vamos por aqui Espanhol Então Olá, me chamo Natália Tengo 27 anos Me gostaria rar de conhecer novas culturas E conhecido há 20 países E mais de 50 cidades Atualmente vivo em Portugal Ok Agora o grande desafio vai começar Vamos agora Natália vai tentar falar essa frase Em algumas línguas Que eu não domino muito bem Vamos lá Vamos tentar aqui O francês O francês eu já cheguei a estudar há um tempo Mas assim Como eu não pratiquei Eu esqueci a maioria das coisas Então vamos ver se eu consigo chegar Mais ou menos próximo aqui E depois eu coloco também o áudio Para a gente ver se eu cheguei perto Então ficaria Olá, me chamo Natália E eu tenho 27 anos Eu amo viajar e conhecer novas culturas E eu já me encontrei E como é 20? Esqueci 20 países e mais de 50 cidades Eu vivo atualmente em Portugal Vamos ver se eu cheguei próximo Bom dia Olá, me chamo Natália Eu tenho 27 anos Eu viajei e conheci uma nova cultura Eu já encontrei 20 países e mais de 50 cidades Eu vivo atualmente em Portugal Ah, não foi tão mal assim Poderia ter sido pior Mas ok Vamos agora Italiano Vamos aumentar o grau De pouco em pouco Italiano Italiano eu realmente nunca estudei italiano Não faço ideia Vamos lá Siaô, me chamo Natália E eu 27 anos Me piace viajar e conhecer novas culturas Hoje já encontrei 20 países E piú de 50 cidades Atualmente vivo em Portugal Vamos ver se eu cheguei próximo Gosto de fazer a mãozinha e a voz encantadinha Que é bem característico Vamos ver Tchau Me chamo Natália E eu 27 anos Me piace viajar e conhecer novas culturas Hoje já encontrei 20 países e mais de 50 cidades Atualmente vivo em Portugal Vamos ver se consigo melhorar um pouquinho Tchau Me chamo Natália E eu 27 anos Me piace viajar e conhecer novas culturas Hoje já encontrei 20 países e mais de 50 cidades Atualmente vivo em Portugal O que vocês acham? O que vocês acham? Tá tão mal assim Agora Tem uma língua que até esse rapaz fala Que eu acho muito engraçado, gente Que é uma mistura de português com espanhol Aquilo ali é surreal Que é o galego Que fala no norte da Espanha Aparece mesmo português com espanhol Vamos ver se eu consigo falar alguma coisa Olá O meu nome é Natália E tenho 27 anos Gusta-me viajar e conhecer novas culturas Já conheci 20 países e mais de 50 cidades Atualmente vivo em Portugal Vamos ver Sim, é mais ou menos mesmo esse espanhol e português, né? Hum, não tá tão mal Vamos ver aqui a outra língua Vamos piorar essa situação Meu Deus do céu Também tem que ser alguma coisa que eu minimamente consiga pronunciar Holandês Ih, Jesus Complicado Vamos ver Olá Meu nome é Natália E eu sou 27 anos Eu sou de reino e conhecimento Eu sou de reino e conhecimento Eu conheço Eu conheço 20 países E mais de 15 pessoas Que estão no momento em Portugal Faz ideia Olá, meu nome é Natália E eu sou 27 anos Eu sou de reino e conhecimento Eu sou de reino e conhecimento Eu conheço 20 países E mais de 50 cidades Eu sou de reino e conhecimento Eu sou de reino e conhecimento Amém Faz ideia Meu Deus, é muito difícil falar holandês Meu Deus Como que esse povo consegue? Alemão Vamos ver se a gente consegue falar alemão Olá, meu nome é Natália E eu sou de reino e conhecimento Mas eu sou de reino e conhecimento Eu gosto de reino e conhecimento E conhecimento E conhecimento Eu sou de reino e conhecimento 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 Meu Deus, é muito difícil Parabéns por quem fala alemão Vamos ver como que ficaria Gente, a única coisa que eu consegui falar aqui é Natália e Portugal Porque o resto, na dica de nada Gente, falar línguas é uma coisa muito complicada Esse rapaz fala 10 línguas E fala assim, perfeitamente, na minha opinião Com sotaque bom, assim Pelo menos o português e o espanhol dele Eu achei um sotaque muito bom O italiano também Os outros eu faço ideia Mas assim, isso requer muito tempo Requer muito estudo Muita dedicação Para aprender língua Não é assim de uma hora para outra Então, por isso, se você estiver estudando inglês Tipo, é igual a qualquer outra língua Você precisa se dedicar muito Você precisa assistir muito vídeo Você precisa ver muito filme Ver muita música Conversar com nativos Realmente, para você poder ouvir como que se fala O listening é muito importante Ler é muito importante, sim Mas o listening é o principal Porque se você, pelo menos, eu tivesse uma ideia De como que se ouvia essas palavras Minimamente, por mais que eu não soubesse o significado Eu, pelo menos, eu saberia ler e reproduzir aquilo Mas como eu não faço a mínima ideia Como que é o som da língua Fica muito mais complicado, né Então, assim Realmente, aprender língua é muita dedicação Você tem que dedicar muito tempo Você tem que dedicar muito mesmo Não é uma coisa fácil Se você realmente não gosta Se realmente você não se dedica Você não vai conseguir ter um bom resultado na língua Então, isso foi só uma brincadeira mesmo Para dizer que não é fácil Mas também não é impossível Se teve um rapaz, um brasileiro Que fala 10 línguas E ele se dedica a isso Ele é professor de línguas, né Ele estuda todas essas línguas Imagina Se dedicar e aprender o vocabulário E as regras de todas essas línguas, né Mas, assim Tem muitas línguas que têm ligação Que são parecidas Então, se você aprende uma ou duas Fica muito mais fácil Para você aprender e desenvolver outras línguas Tá bom? Então, é isso o vídeo de hoje Se você tem vontade de aprender uma língua Não desanime Corra atrás Aproveite essa oportunidade Porque, realmente Aprender uma nova língua Aprender sobre uma nova cultura Falar com o nativo Não tem coisa melhor É muito bom É muito gratificante Quando você consegue minimamente entender E se comunicar naquela língua, né Então, é isso Nos vemos no próximo vídeo Já deixa o seu joinha Já deixa o seu joinha Porque falar aqui Todas essas línguas aqui Não foram fáceis, gente Por favor Nos vemos, então, no próximo vídeo Um grande beijo Tchau, tchau Tchau, tchau